A gente te convida agora para uma visita à casa de uma artista que é considerada completa. Ela atua, canta, escreve, apresenta e agora vai encarar um grande desafio. Estamos falando da Mariana Rios, mineira de nascimento. Ela saiu de casa em busca do sonho de ser atriz. E olha que para fazer a carreira dar certo, ela até vendeu chocolates. Sabe quem fazia? A própria mãe. Cantora A primeira lembrança que eu tenho da minha infância sou eu subindo na mesa da casa da minha avó para poder cantar, para poder me apresentar. Atriz Eu sabia! Ela queria ser atriz, ser cantora, ela queria ser artista famosa. Escritora A gente tem tantas possibilidades, nós somos tanta coisa ao mesmo tempo. E agora, a apresentadora. A trajetória de sucesso da Mariana começou faz tempo. Eu já cheguei no Rio vendendo bombom, vendendo trufa de chocolate, trabalhando no shopping. Na verdade, foi bem antes disso. Começou em Araxá, Minas Gerais, onde a Mariana nasceu. Ela nunca deixa de falar da origem dela. Uma pessoa humilde, todas as vezes que ela vem aqui, todo mundo sempre fala muito bem. Os pais da Mariana moram aqui até hoje. E como bons mineiros, Alonso e Adriana nos recebem com a mesa farta. Família mineira, tem que ter um cafezinho. O pai conhece bem a filha que tem. Mariana é uma pessoa doce e ao mesmo tempo uma lioa. Depende de como ela é tratada. E ela foi tratada a vida inteira com muito respeito. Os sonhos de criança nunca foram desvalorizados. Eu sempre botava ela pra cima mesmo. Toda vida eu tentei levantar a moral dela mesmo e sempre elogiando. Hoje, Mariana mora a quase 600 quilômetros dos pais, uma casa térrea nos Jardins, um dos bairros mais nobres de São Paulo. Olá! E ela nos recebe disposta a abrir o coração. Vamos conhecer essa mulher poderosa, maravilhosa, mas agora a gente quer saber um pouco da sua intimidade. Sim, vamos saber tudo. O desejo de menina de ser artista começou a tomar forma quando ela completou 18 anos. Ela, eu vou pro Rio, eu quero ir pro Rio. Mariana era muito nova. Você sai de uma cidade de 100 mil habitantes, você encarar um Rio de Janeiro não é fácil. Ainda mais sendo mulher, é complicado, ainda mais querendo ser artista. Daqui a pouco você vai saber como Mariana Rio se virou sozinha na cidade grande. Eu suei a camisa, ralei mesmo. Vai passear com a gente por essa casa linda. É o meu canto, assim, por isso que eu cuido de cada detalhe. E vai ouvir o relato emocionante sobre a realização de um sonho. Essa é uma história que ela me marcou muito. Sair do interior de Minas Gerais e encarar uma cidade como o Rio de Janeiro é difícil. Ainda mais quando o sonho é grande. Mariana Rios não teve medo. Fez as malas e foi em busca do futuro. Pois é, Sérgio. Mas você sabe que ela teve um apoio muito importante, o dos pais. E pra pagar as despesas, por exemplo, Mariana vendeu o chocolate que a mãe dela fazia. E hoje ela mora em uma casa bem grande que você vai conhecer agora. A casa luxuosa nos Jardins, um dos bairros mais caros de São Paulo, é uma das conquistas da atriz e cantora Mariana Rios. Mas a vida dessa mineirinha não começou em berço de ouro. Quando eu cheguei no Rio, eu fui morar numa república com mais três meninas. E era super afastada da minha escola, então eu pegava dois ônibus por dia, acordava super cedo. O ano era 2003, quando a menina sonhadora do interior de Minas chegou à Cidade Maravilhosa. Eu falei, falei mesmo. Vai, você vai ter toda a força nossa. A parte financeira, até onde eu der conta, você pode contar comigo. O objetivo era estudar teatro. Mas pra manter os custos de viver longe da família, Mariana precisou diversificar. Eu trabalhava numa loja pra me sustentar. E a maioria das vezes eu não conseguia fazer os testes em televisão. Porque eu tinha os meus horários no shopping. Eu mandava trufas de araxá, ela vendia lá. Era o isoporzinho e andava com ele com as trufas pra não derreter. E onde ela passava, no ônibus, na escola, onde ela ia, ela vendia as trufas. Você era boa vendedora? Sempre fui. Eu acho que o jeito mineiro, ele ajuda muita gente. Eu chegava e falava, pessoal, vocês não querem um lanche, um bombom? Vem da minha cidade, eu sou de Minas, sou de Araxá. Foram muitos desafios na cidade grande. Eu também panfletei bastante tempo, panfletei anos, pras lojas. Uma vez ela veio, eu fui levá-la na rodoviária. Ela só chorava. Falei, minha filha, você não precisa disso. Pra que esse sofrimento? Chega no Rio, junta as suas coisas e volta pra Araxá. Ela falou assim, não, eu vou ficar lá mais tanto tempo. Eu acho que era pra terminar o curso, uma coisa assim. E aí foi onde começou a aparecer as coisas. E que bom que a Mariana não desistiu. Um belo dia, ela resolveu entrar numa concessionária de carros importados. Vender trufa foi só o pretexto pra ver de pertinho um dos carrões da loja. Eu lembro que eu entrei num carro, fiquei namorando o carro e já colocando todo o meu sentimento como se aquele carro fosse meu. E eu olhei pra ela e pro vendedor que tava atendendo a gente e falei, eu vou ter um carro desse. Anos depois, o sonho distante chegou. O meu pai me liga falando, olha, você se lembra quando você me ligou falando que conheceu uma marca de um carro e que eu te expliquei que o seu avô, o sonho do seu avô era ter esse carro, era dirigir esse carro. Você vai ter uma reunião com eles para você ser, possivelmente, embaixadora da marca. Mariana não só se tornou a embaixadora da marca no mundo inteiro por dois anos, como também ganhou um carro de presente. Eu fui pra Araxá, levei o carro pro meu avô conhecer, dirigiu o carro junto com ele. Que lindo. Ele, ai. Ele entrou no carro com o balão de oxigênio, porque não tava bem. E eu lembro que ele falava assim, acelera, bem baixinho, acelera, que eu quero sentir o carro. E eu, vral no carro, acelerando o carro pra ele sentir. Um mês depois, ele morreu. Uma história de vida, de realização, que não é só sobre um carro. É sobre a história da minha família, dos desejos e de conseguir levar um pouquinho de alegria pra ele no momento em que ele não estava bem. Alegria que a Mariana faz questão de colocar em tudo que ela faz. Eu quero saber se você é uma mineira que sabe cozinhar. Eu sei cozinhar. A mineira confessa que antes de morar nessa casa, se apaixonou por dois eletrodomésticos em especial. Eram produtos importados, uma geladeira que parecia um armário, parecia um closet, a geladeira. E um fogão industrial maravilhoso. E aí, perguntei o preço pra vendedora, ela falou um valor exorbitante, o preço de um carro importado. Até que, chego nessa casa, a hora que eu entro nessa cozinha, todos esses armários, mas sem nada dentro, fui andando pela cozinha. Aí eu olho e falo assim, o que que essa geladeira está fazendo aqui? Ela já estava aqui. Ela estava aqui. Aí a moça, a corretora, ah, tem a geladeira e tem o fogão, porque eu parei na geladeira. Olhei pro fogão. Era ele também? Era ele. Olha o tamanho desse fogão, gente. Os últimos pedidos também já se realizaram. É um sonho da Mariana ser apresentadora. Mariana Rios é a mais nova apresentadora da Record TV. Ela quem vai comandar o programa Ilha Record 2, que começa dia 18 de julho, às 10h45 da noite. Como é que você recebeu esse convite da Record pra apresentar a Ilha? Nossa, eu fiquei muito feliz, muito, muito feliz. Eu gosto desse lado apresentadora, porque eu posso ser eu, eu posso falar do meu jeito. Os participantes? 13 celebridades, 6 mulheres e 7 homens, todos já confinados na ilha, só esperando o programa começar. Já revi os outros episódios, já tive várias reuniões também pra gente entender a dinâmica do jogo, o que muda esse ano. Então tem muita coisa boa acontecendo. Ilha Record 2 promete, viu? Tá bonita aí, gente? Vai, Ilha. Obrigada. Linda e pronta pra estrear em seu novo papel. Vamos juntos nessa aventura que vai ser o máximo. Até já. Tem mais Mariana Rios pra você no nosso canal da internet. Ela participou do nosso queridinho, o Papo Reto. Uma curiosidade, eu jogo sinuca muito bem. Pra conferir, aponte a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo na sua tela. Se preferir, acesse r7.com barra canal Domingo Espetacular.